Ele aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha É uma volta e vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tô ficando pirado vendo ela rebolar